Apocalipse, capítulo 10 Então vi outro anjo poderoso, que descia do céu. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. E ele segurava um livrinho, que estava aberto em sua mão. Ele colocou o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os sete trovões falaram. Logo que os sete trovões falaram, ele estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, Sele o que disseram os sete trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo, Não haverá mais demora. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo, e lhe pedi que me desse um livrinho. Ele me disse, Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito, Vá, e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante quarenta e dois meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante mil duzentos e sessenta dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra. Se alguém quiser lhes causar dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa, que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, contemplarão os seus cadáveres, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da Terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois... Quai, seu app de vídeos curtos.